Na última quarta-feira teve um atropelamento com uma vítima fatal aqui no município de Confresa. A vítima é Valdir das Dores Amaral, de 37 anos. A polícia começou a fazer o trabalho de investigação e descobriu quem atropelou. E o rapaz foi ouvido aqui na delegacia. Também na sexta-feira teve uma ação da Polícia de Ciara Civil, aonde que prendeu três suspeitos. E eles são reincidentes que têm causado danos aqui no município. Nós conversamos com o delegado municipal de Confresa e ele fala desses assuntos que aconteceu no último final de semana. Na quarta houve essa situação desse atropelamento. A gente conseguiu fazer um trabalho de levantamento. E na sexta-feira a gente conseguiu identificar o condutor desse caminhão. A gente fez vários trabalhos juntamente com a Politec demonstrando que o caminhão seria o dele. Ele negou no primeiro momento, mas em cima da questão da prova técnica, ele não teve como negar que seria o caminhão dele. Então esse indivíduo foi ouvido na sexta-feira. A gente tem imagens e percebe que devido ao uso de bebida alcoólica, esse indivíduo chocou-se contra o caminhão bêbado. E segundo ele, não conseguiu identificar esse atropelamento, por isso que ele foi embora. Então esse caso vai estar sendo investigado. E devido a várias reclamações e vários BOs, ainda na sexta-feira, de furtos e roubos que vêm ocorrendo aqui no município, aqueles vários indivíduos que já haviam sido presos em data anterior se encontram aqui no seio social novamente. Então teve um roubo no hotel, entre outros que também são apurados. A gente conseguiu chegar através de reconhecimento fotográfico. No suspeito Wallace já é reconhecido, já tem mais de oito roubos aqui, que estava cumprindo pena e novamente a gente fez o flagrante nele, encaminhado para Porto Alegre. E na sequência, numa residência também de usuário de droga, a gente conseguiu apreender uma arma de fogo, porção de maconha e recuperou também de um furto que ocorreu na noite de uma loja com outro indivíduo, também conhecido aqui, vulgo Petrobon, é um menino que também está dando trabalho para caramba na cidade. E a gente fez o flagrante nele de receptação. Possivelmente ele seja o autor do furto. Eu tenho outros inquéritos em andamento aqui que aparece a pessoa dele, inclusive furtando, mas nesse primeiro momento ele foi só autuado por receptação, também encaminhado à cadeia pública de Porto Alegre. O outro indivíduo foi preso por porte ilegal e posse ilegal de droga. Também foi encaminhado à cadeia pública de Porto Alegre. Agora, inclusive, esse que é preso com porte ilegal, é uma arma artesanato, né? É uma arma que é difícil depois, numa questão de uma investigação, é uma arma caseira, então o uso dela aí possivelmente dificultará, ou num homicídio, por exemplo, quase impossível rastrear essa arma e demonstrar que aquele indivíduo foi que cometeu o crime. O caso desse Wallace, na ocasião, eu não lembro se foi dois ou dois anos atrás, a gente até fechou um caso com, é um caso que ele roubava trabalhadores que iam para o JBS, eu não sei se o pessoal vai se recordar. Na ocasião foi feito um trabalho, foi, seis vítimas, eu acho que totalizaram no procedimento, houve a condenação, ele cumpriu pena um ano e pouquinho, dois anos, e devido a não ter sistema de semiaberto aqui no estado, ele volta para a rua novamente, então ele cumpriu o fechado, vai para a rua normal. Então aqui é o oba-oba com relação à criminalidade, é difícil fazer um controle sobre isso, porque inclusive ele sabe que vai ficar um tempo e fala na nossa cara aqui na delegacia, que vai passar um tempo lá e volta para o seio social. Outro agregado é a questão da droga, normalmente são usuários de droga, e quando tem essas recaídas eles voltam para a questão de aferir vantagem, ou roubo, ou furto de residência que vem ocorrendo. A gente está fazendo o nosso trabalho, a população também tem que colaborar e entender, tem muita gente que vem reclamar da questão, como se fosse a culpa só da polícia, a culpa é do conjunto institucional no estado, entendeu? E a vítima também, a população também tem parte em denunciar, em questão de ter maior cuidado com a residência, colocar itens de segurança, infelizmente a gente tem que falar isso. Agora também outra situação é que as pessoas ficam com o celular no meio da rua, quer dizer, não se previne também. É, tem essa situação de até ciclo mais próximo meu, a pessoa a gente conversa, orienta, ah não, fica tomando tererê em frente à rua até 9 horas da noite, cada um sabe, a gente está no estado democrático, livre-arbítrio, só que uma cidade que tem pouca iluminação, com a gente divulgando maciçamente, usando os meios sociais aqui para divulgar esse problema, não é causar o caos, é a questão de ter o mínimo de precaução com relação ao que está ocorrendo para evitar novos casos e não se colocar como ovelha, que a gente disse. A gente não tem que ser ovelha ou cordeirinha com relação à criminalidade. Então vamos colaborar, vamos denunciar, a gente está fazendo um trabalho juntamente com a PM, é difícil, é árduo o trabalho, a gente está fazendo a nossa parte, a população também tem que colaborar com mais denúncias com relação a esses indivíduos que vão levar à prisão e recuperação dos objetos, e a população também colaborar com relação a ter mais cautela com relação à residência, investir em questão de muros ou que seja cachorro, ter contato com o vizinho, saber que é seu vizinho e na rua, com relação ao celular que aumentou a nível nacional, a questão de furto e roubo de celular, também tem a cautela de não ficar na rua. A gente vê até em moto, conduzindo moto com celular, andando no WhatsApp na cidade. Então são vítimas fáceis que esses indivíduos vão procurar, o mais fácil que tem para levar. Então, aproveitando a oportunidade para que essas pessoas tomem cuidado com relação a isso, que vai diminuir o nosso trabalho com relação a isso também, e vai evitar dessabores, porque quem já passou por uma situação dessa de um roubo, ou de ter a sua casa violada, o seu veículo, é uma situação desagradável demais. Então as pessoas procuram unidade revoltada, não, porque isso, porque aquilo, mas não participam junto à comunidade, nem dos conselhos de segurança, não sabem nem o que é polícia civil, o que é polícia militar, só sabem reclamar. Então aproveitando, vamos participar da comunidade, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que de prevenção a gente pode fazer para melhorar isso, vamos denunciar esses criminosos, às vezes mudam, a gente muda de casa rotineiramente, mudou, faz uma denúncia. Olha, tem uns indivíduos morando aqui perto, eu não sei o que é, tem um veículo, passa as informações para a gente.